Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Hoje eu vou trazer pra vocês amigos um tema aí dos televisores de OLED, né? O tema aí sinistro, que ninguém comenta, ninguém fala desse termo aí na hora de comprar um televisor OLED, tá? Hã? Então vamos falar do pesadelo, do defeito crônico das telas de OLED Quando eu falo defeito das telas de OLED, eu falo em geral, tá? Seja num monitor, seja num console portátil, seja em um televisor Como vocês podem observar aí amigos, nos vídeos anteriores eu fiz a compra do televisor da LG modelo C1 de 55 polegadas, 4K, 120 Hz e a tela é de OLED Então a maioria das pessoas, de amigos também até meus, fala assim Poxa mano, eu até gosto da imagem das TVs de OLED Mas eu tenho muito medo de fazer a compra, de investir alto num televisor deste tipo E dar o defeito do Bernie, por causa da tela OLED Justamente é disso que a gente vai retratar nesse vídeo, tá? Se você quer comprar um televisor desses, tem medo Então a gente vai abordar esse assunto aqui do Bernie Será que tem risco? Será que vai desenvolver no meu televisor? Então vou falar disso hoje pra vocês, tá? Antes eu peço a colaboração, amigos Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho, porque o YouTube não tá notificando nossos vídeos Então vocês passem aqui de 3 a 4 vezes por semana Que eu sempre tô postando um vídeo na semana Pra vocês não ficarem de fora, tá? Então passa aqui, mesmo se o YouTube não avisar Dá a passadinha aqui que vocês não vão perder aí o tempo Então vamos falar o seguinte Bom amigos, o que acontece aí com o Bernie? Que é um defeito crônico em telas de OLED Quando eu falo crônico, porque tá sujeito a dar com todas as telas de OLED Seja PC, notebook, televisor, consoles portáteis Todas as telas OLED tá sujeito a dar esse defeito crônico chamado Burnin O que é o Burnin, amigos? O Burnin é um termo técnico que não é utilizado Eu acho que se eu não me engano o Bernie é pegando fogo, algo do tipo E acontece o seguinte Se você deixar uma imagem parada em um televisor de OLED Como eu estou fazendo com esse aqui, tá? Só que esse televisor aqui é um LCD Então não tem esse defeito de Burnin Então o que acontece? Estou com essa imagem aqui parada aqui do meu canal Se fosse um televisor de OLED Futuramente, amigos, com muito tempo de uso Com vários dias aí pra frente Fazendo isso aqui que eu estou fazendo aqui com esse televisor de LCD Vai gerar um Burnin Que é o seguinte Essa tela aqui vai ficar cravada na tela do televisor Ela vai ficar manchada E quando você trocar de canal Colocar um jogo Até mesmo assistir um filme Vai ficar mancha desse logotipo aqui do meu canal Na tela E isso não tem como remover, amigos Só dá pra fazer trocando a tela do televisor E sim, é um defeito gravíssimo e crônico Porque quem é que quer ficar aí com seu televisor manchado Com um fantasma na tela? Então isso aí é o temível Burnin Tá? Como que ocasiona o Burnin? Eu já falei pra vocês deixando aí imagens paradas Mas não só imagens Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aqui Bem típico, bem clássico Geralmente tem os jogos de futebol Tanto na vida real Pra você assistir Tanto nos consoles de jogos aí Pra você estar jogando Então o que acontece? No televisor de OLED O placar lá do jogo de futebol Tem lá o tanto de gols Tem o tempo da partida E tem lá os logotipos lá Que ficam fixos na tela dos times Então esse fator fixo na tela, amigos Mesmo você estando jogando E o resto da tela todo em movimento Só porque aquele placar lá tá fixo Ele sim, ele pode desenvolver o Burnin naquela área E ficar com o placar marcado Pro resto da vida no seu televisor Então lá atrás Em meados de 2015, 2016, 2017 Isso era muito comum nos televisores OLED, amigos Porque eles tinham a tecnologia OLED Mas não tinha nada ali na configuração Para prevenir esse surgimento desse defeito crônico Então tem um televisor aqui Que eu pesquisei muito sobre ele E a maioria dos casos Deu o defeito do Burnin Justamente por isso Porque as pessoas compraram a TV OLED Muitas das vezes não souberam usar na época Porque tem que saber usar a tecnologia OLED Não é assim pra qualquer momento E também eu vou recomendar nesse vídeo Pra qual tipo de usuário TV OLED, tá? Aí vocês vão ver o que eu tô falando mesmo de fato Então lá pra essa época de 2017 pra trás, amigos Os televisores OLED, eles estavam sujeitos 100% a dar Burnin Eu estudei um modelo específico Chamado LG B7 A maioria dos casos do B7 deu Burnin Por exemplo, na TV aberta Você deixa lá o canal várias e várias horas, amigos Então a logotipo, a logomarca do canal Por exemplo, você coloca no determinado canal Ele fica com aquele logotipo da marca transparente Então você deixa horas e horas, dias e dias Naquele canal, naquele mesmo conteúdo Vai gerar o Burnin daquele ícone lá da emissora Então era bem complicadinho Vários defeitos aí Nessas televisores mais antigos Mas a boa notícia que eu tenho pra falar pra você E principalmente pra você Que quer investir num televisor de OLED Porque você sabe que tem qualidade O meu mesmo, eu estou fascinado Desde quando eu comprei Cores muito brilhantes Cores vivas Cores perfeitas Tipo, não tem distorção das cores Por exemplo, o vermelho é vermelho O branco é branco Tipo, o branco não é aquele amarelado É branco mesmo O azul não é roxo É o azul mesmo Então as cores são reais E alinhado com tudo isso, amigos Um contraste fantástico Das cores pretas perfeitas Que eles chamam de preto infinito Então tudo isso está ligado com a televisão de OLED Então não tem como você comparar nenhum tipo de televisor Pau a pau ali com a qualidade do OLED Mas as pessoas não compram pelo Burn Mas a boa notícia que eu tenho pra falar pra vocês Que a partir dos modelos de 2020 Nós estamos em 2022 Mas 2020, 2021 E agora os próximos modelos que vão surgir agora em 2022 Tem tecnologias e configurações Estabelecidas no televisor Para combater o Burn E acredito que também outros dispositivos Como portáteis Monitores também de OLED Já tem essa tecnologia Eu trouxe inclusive um vídeo aí Eu estou criando também um vídeo De como você deixar as configurações Tudo certinho no seu televisor Para combater o Burn Porque o próprio televisor Ele já tem tecnologias Para combater tudo isso, amigos Seja com proteção de tela automática Seja com efeitos Que ele dá uma mexidinha ali na tela Ele faz um movimento na tela Que é pra justamente combater o Burn Tem um efeito também interessante Uma configuração interessante Que os televisores novos de OLED Eles deixam aquela área Que está com aquela imagem estática Como o placar lá do futebol Que eu dei exemplo pra vocês Eles vão dando uma clareada Naquela área ali Para combater o Burn Mas tem várias Várias configurações Tecnologia para combater o Burn Que faz com que você não tenha mais Esse defeito aí Eminente nos novos televisores Então pode comprar aí Um televisor de OLED Sem medo, tá? E eu também vou falar pra vocês Eu sempre vou estar postando Um vídeo aqui do meu televisor OLED C1 55 polegadas Pra ficar de referência pra vocês Quando passar 6 e 6 meses Eu vou trazer um vídeo de review aí Pra falar pra vocês Se está surgindo um problema Se está com a tela manchada Então acompanha o canal aqui, tá? Seja obrigatório acompanhar aqui Pra você não perder Os próximos conteúdos Depois de 6 meses agora Eu vou fazer um vídeo Falando pra vocês sobre isso Então, como eu falei pra vocês Os televisores atuais, amigos Eles já não tem mais O pesadelo do Burn Por essas questões Só que ele também Não está livre, tá? Igual eu falei pra vocês Dependendo de usuário Pra usuário Pode surgir o Burn Mais rápido aí Dependendo de 2, 3 anos de uso Vai surgir o Burn Vou citar pra vocês Alguns usuários Que eu não recomendo Comprar um televisor de OLED, tá? Imagina aí Uma clínica médica Um hospital Ou até mesmo um bar Se você é dono Desses comércios aí Quer comprar um televisor, amigos Não comprem OLED Porque vários desses lugares Que eu frequento Às vezes A gente vê, por exemplo Num bar O cara compra o televisor lá Deixa na parede Coloca lá um canal aberto Ou fechado E esse canal Ele rola lá Praticamente dias Meses Anos Praticamente no mesmo canal Bar, geralmente Eles gostam de colocar o televisor lá E joga Coloca um canal lá Que só passa futebol, né? Pra galera que vai tomar Uma cervejinha Assistir futebol E sim, amigos Por quanto desse canal Sempre ficar ligado Por dias Por horas Esse televisor Ele tá propício Sim a desenvolver Burning O mais rápido possível, né? Não sabemos Se com essa configuração E o quanto de tempo Que vai demorar Talvez dure aí um ano Talvez dure dois anos Então para esses usuários Que eu falei pra vocês Que ele usa o televisor aí Praticamente pra trabalho Deixa lá na parede Pendurado Ligado 24 horas Passando o mesmo conteúdo Amigos Não vale a compra Do televisor OLED Agora se você é usuário Como eu Casual Que tem o seu televisor Em casa Que você vai usar ele Pra conteúdos diversos Pra assistir filme TV aberta Fechada Jogar seus consoles E jogos Como o uso É bem misturado Amigos De conteúdo O Burning Através dessas Tecnologias E configurações Que tem no televisor Praticamente ele morreu Não vai desenvolver O Burning Por exemplo Também recomendo Se você gosta De jogar só Futebol 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 Varia um pouquinho De jogo Às vezes Que é pros pixels Do seu televisor Dar uma descansadinha Tá bom? Então tem várias Tecnologias já Implementadas Nos televisores Pra afastar de vez O pesadelo do Burning Pra não ficar Na tua cabeça Te causando Dores de cabeça E você também Ficar privando O seu aparelho de uso Pode usar normalmente Amigos O meu televisor Mesmo aqui O LG C1 OLED Eu vou usar Sem dó Tá ligado? Eu vou usar mesmo Por isso que eu convido A vocês Sempre passar aqui Pra vocês terem notícias Se quiser também Pode deixar em qualquer Comentário de qualquer Vídeo meu Poxa Como que tá Seu televisor lá Tá funcionando bacana O meu Comprei zero Na loja Zero lacrado De fábrica Então pode perguntar De vez em quando Que a gente tem maior Humildade De responder Todo mundo Tá bom? Então para usuários Casuais como eu Amigos Vocês podem jogar 4, 5, 6 horas De boas Variando os conteúdos Que não tem problema nenhum Jogos Pode jogar todos os jogos Que a tecnologia Ela tá bem avançada Em questão do burn E o televisor Ele já tem várias Tecnologias automáticas Pra prevenir Um que eu esqueci De falar pra vocês Também amigos Que ele Depois de Geralmente varia De televisor Pra televisor Mas o meu aqui Pelo que eu percebi Ele tá programado Pra depois de 2 mil horas Ele fazer uma limpeza De pixel Onde ele vai fazer Um reset ali E vai resetar Tipo de fábrica Os pixels Para evitar o burn Então como eu falei Pra vocês Tem várias Tecnologias E configurações Dos próprios Televisores Agora A partir dessas Linhas De 2020 De 2020 21 E 22 Pra combater o burn Que você não precisa Ficar com a sua cabeça Cheia Pô Não vou ligar o televisor Não vou usar Meu amigo Se você vai comprar Um televisor Pra não usar Melhor nem comprar Tá O meu mesmo Aqui eu vou usar Sem dó Vou jogar Tudo que tiver De jogar Vou assistir Filmes Tá E eu convido Vocês Pra assistir Aqui As minhas Experiências Vou ficando Por aqui Espero Que tenha Ficado Bem claro Aí pra vocês Tá Porque tem Vários Até amigos Meus Falando Pô Eu não compro Uma tela Dessa Que eu tenho Medo De ficar Manchada Amigos Esquece Isso aí A tecnologia Tá aí Pra isso Pra melhor Qualidade Pra nós De imagem E tudo mais Fui E um forte Abraço